Olá, bem-vindos a Recomendando Produtos. Meu nome é Helena, e hoje vou mostrar para vocês, os 5 melhores ventiladores da atualidade. Vamos lá! Nós da equipe, Recomendando Produtos, separamos os melhores ventiladores da atualidade para vocês. Temos ventiladores silenciosos, superpotentes. Ventiladores de mesa, de teto, de coluna, ventilador com controle remoto para sua comodidade. E até mesmo ventilador para quem quer proteger a família, com função repelente. Então fica até o final do vídeo para conhecer todos os detalhes desses ventiladores. Convidamos você que gosta de promoções, a conhecer nosso grupo de ofertas, no WhatsApp e Telegram. Link na descrição. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista. Número 1. Arno, Ultra Silence Force. Avaliação de 4,7 estrelas. Se você procura um ventilador silencioso, esse aqui vai lhe atender bem. Esse morelo é até 4 vezes mais silencioso que outros modelos do mercado. Sendo mais silencioso que uma garoa. Possui design bonito e robusto, com desenho da grade inspirado em uma turbina de avião. São 3 velocidades para atender a cada necessidade. Possui 6 pás de 40 cm. Mas também tem a versão com pás de 50 cm. E está disponível também na versão ventilador de coluna. Esse ventilador possui potência de 126 watts. Possui exclusivo Power Zone. Área concentrada que garante o máximo de vento direcionado, oferecendo performance superior. E também exclusiva velocidade Eco Fresh. Que garante frescor e economia de até 20% de energia. Ele é totalmente desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui classificação energética classe A. E seu consumo é de 3,84 kW por hora por mês. O preço desse ventilador fica em torno de R$ 200 a R$ 250. Mas nós da equipe recomendando produtos, iremos deixar o link desse produto aqui na descrição, com preço ainda melhor. Somos parceiros das lojas Amazon e Shopee. Gostou do Arno, Ultra Silence Force? Link na descrição para comprar. Número 2. Mondial, Turbo 8 Paz. Avaliação de 4,7 estrelas. Agora, se você procura por um ventilador turbo, esse aqui é uma ótima opção. Possui melhor design aerodinâmico, para maior vazão de ar e melhor desempenho. São 3 velocidades para você escolher de acordo com sua necessidade. Esse ventilador possui 8 Paz de 40 cm, muito mais conforto com o fluxo de ar contínuo e estabilidade. Esse modelo possui maior potência em relação ao modelo anterior, sendo de 140 watts. E também possui versão de coluna, caso você prefira. Segundo o fabricante, este modelo é bem silencioso, oferecendo mais conforto à família. Também é desmontável, para facilitar a limpeza. E seu consumo é de 3,99 kW por hora por mês. Seu preço varia entre R$ 190,00 a R$ 230,00. No link que deixamos na descrição você pode encontrá-lo com preço abaixo disso, devido a algumas promoções feitas pela Amazon e pela Shopee. Então acesse o link e verifique se entrou uma promoção. Gostou do Mundial Turbo 8 Paz? Link na descrição para comprar. Número 3. Mallory Total Control. Avaliação de 4,7 estrelas. Você quer mais praticidade no manuseio do seu ventilador? Esse modelo da Mallory vai resolver seu problema, pois o mesmo possui controle remoto. Confira! Possui design bonito, exclusivo e moderno. São 3 velocidades para você escolher. O único do mercado com exclusiva hélice de 15 pás, com 40 cm, que oferece grande fluxo de ar. Esse modelo também possui 140 watts de potência. Possui painel touch, com total controle das funções. Mas caso você não queira ir até o ventilador, você também tem acesso a todas as funções pelo controle remoto, como, troca de velocidades, oscilação, e função timer. Incrível, certo? Ele também possui uma versão de coluna, caso você tenha mais interesse em ventiladores de coluna. Esse modelo, além de tudo isso, promete ser bem silencioso, e sua classificação energética é de classe A. Seu preço fica em média de 250 reais, a 300 reais. No momento em que gravamos esse vídeo, ele está com promoção de 27% na Amazon. Então corra! Acesse o link da descrição, e garanta esse incrível ventilador. Lembramos que esses preços são referentes ao dia em que gravamos esse vídeo, podendo sofrer alteração. Na dúvida, acesse o link e confira. Gostou do Mallory? Total Control. Link na descrição para comprar. Você está gostando do conteúdo que a equipe Recomendando Produtos preparou para você? Se sim, deixe seu like, e inscreva-se no nosso canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer, e a equipe Recomendando Produtos poderá continuar trazendo conteúdos desse tipo, para sanar dúvidas que os consumidores têm, em relação aos melhores produtos do mercado. Número 4. Arno, Ultimate. Avaliação de 4,9 estrelas. Se você estava esperando pelo ventilador de teto, você vai amar essa opção que separamos para você. Ele é incrível. O globo de vidro fosco, com acabamento especial, chegou para deixar o ambiente mais iluminado e sofisticado. Possui incríveis 6 velocidades. Para ampla escolha. Vem com 3 pás de 44 centímetros. E sua potência é de 150 watts. Seu lustre tem suporte para até duas lâmpadas, iluminando ainda mais o ambiente. Ele vem com controle remoto, considerado o controle mais tecnológico do mercado. Para você acessar funções como, timer, exaustão e função dormir. Além de controlar a intensidade do vento e da luz do lustre. Ele está disponível nas cores, branco, preto e transparente. E prata e transparente. Segundo avaliações dos consumidores ele é bem silencioso, não possui ruído que incomoda e é bem forte. E sua classificação energética é de classe A. O preço desse ventilador de teto fica entre R$ 430 a R$ 520. Caso tenha gostado desse modelo, o link dele estará na descrição. Novamente lembramos que esses preços são referentes ao dia em que gravamos esse vídeo, e a época do ano influencia nos valores desses produtos. Gostou do Arno Ultimate? Link na descrição para comprar. Número 5. Arno, Silence Force Repelente. Avaliação de 4,8 estrelas. Imbatível contra o calor e contra os mosquitos. O ventilador Arno, Silence Force Repelente Líquido é o único com o exclusivo sistema de repelente líquido, que garante proteção para sua família contra insetos, mosquitos da dengue, chikungunha e zika vírus. Possui design bonito e moderno, com 3 velocidades, 6 pás de 40 cm, possuindo uma potência de 130 watts. Seu refil é localizado no centro da grade, sendo fácil de trocar e aceita todos os frascos de repelentes disponíveis no mercado. Possui longa duração de até 70 noites sem precisar trocar o refil. Além disso, assim como o primeiro modelo, ele possui exclusivo Power Zone e Eco Fresh. Seu nível de ruído também é bastante baixo, e para facilitar a limpeza, ele é desmontável. E sua classificação energética também é de classe A. O preço desse modelo fica entre R$ 250,00 a R$ 350,00. Acesse o link do modelo que mais lhe agradou e confira. Gostou do Arno, Silence Force Repelente? Link na descrição para comprar. Gostou desse vídeo? Esclareceu algumas dúvidas que você tinha sobre ventiladores? Se sim, saiba que nós estamos sempre trazendo aqui para o canal conteúdo desse tipo. Então deixe o seu joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, para como eu disse, ajudar o canal a se manter postando vídeos de esclarecimentos, sobre os melhores produtos para vocês. Eu sou a Helena, esse é o Recomendando Produtos, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal